Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com excelente notícia, viu? Pessoal perguntando realmente dessa possibilidade de acontecer, mesmo pagando os 300 reais, dessa medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro assinou, essa medida é provisória, tá pessoal? Entenda, provisória, não tem nada definido. E aí o Congresso vai ter a possibilidade de aprovar ou vetar essa medida provisória. Olha, isso quer dizer que há possibilidade do governo pagar agora, a partir do dia 17 de setembro, os 300 reais e se o Congresso vencer o governo através da votação, essa diferença vai ter que ser paga de forma retroativa, é isso? Exatamente, a partir de agora vou explicar para você como vai ser essa forma de votação, os parlamentares que a cada dia que passa o número de apoios está aumentando, tudo isso a partir de agora. Aumenta aí o volume, tem mais, hein? Tem uma notícia para você no final desse vídeo sobre o 13º do Bolsa Família. É uma forma de abono, um Estado no Brasil já vai confirmar aí essa abono, esse 13º do Bolsa Família nessa região. Vou dizer para você, inclusive, o ano passado tinha pago e esse ano vai pagar de novo e aí está em fase de finalização qual será o valor. A partir de agora, simbora! Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos informando a você, deixando você à parte de tudo que está acontecendo nesse nosso Brasil, nesse nosso país amado. Tudo bem com você? Tudo em cima? Como é que está? A família está bem? Logo no início desse vídeo, eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de você fazer isso aqui. Dá um joinha, dá um like. É importante você fazer isso agora porque a gente se envolve com o assunto e termina esquecendo, essa é a grande verdade, tá? Já desse outro lado aqui é para você que está vistando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever-se, destacar de vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas, todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Muito bem, olha, esse valor que vai começar o pagamento do auxílio emergencial dos 300 reais a partir do dia 17 de setembro aos beneficiários do Bolsa Família com final do início 1, prestem atenção, hein? É o seguinte, esse valor será pago dos 300 reais sim, porém estamos aguardando a definição do Congresso. Muitos apoios estão aumentando a cada dia. Tinha feito um vídeo anterior falando sobre isso, o pessoal perguntou muito, Alex, essa possibilidade realmente pode vingar? Pode vingar sim, pessoal. Vai depender do Congresso. Essa medida, quero lembrar você, essa palavra provisória, essa medida provisória não é definida, não é definitiva. É simplesmente uma medida que o governo aprova para que aconteça, comece a pagar os 300 reais, porém vai depender ainda da conclusão do Congresso. E aí o que acontece? Briga política. Nesse momento, o governo está morrendo de medo do Congresso porque temos dois representantes, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais Federais, que é o nosso querido Rodrigo Maia, querido entre aspas, e o presidente Davi Alcolumbre do Senado. Eles apoiam os 300 reais, que seja 300 reais, só que não entrou em acordo ainda com o Congresso. O Congresso é que vai decidir e a gente está acompanhando, são muitos os parlamentares que fazem oposição, são muitos que não querem que esse valor de 300 reais permaneça, que seja esse valor de 300 reais, muito pelo contrário, quer voltar um valor maior. Ou seja, se não der para conseguir pagar os 600 reais do auxílio emergencial que vinha pagando, pelo menos 500, talvez 550, pois é, essa é a possibilidade porque quando o presidente fez essa medida provisória, vai depender agora da base de apoio, tá pessoal? Então o pessoal que estava perguntando, realmente esse valor de 300 reais é definitivo para pagar o auxílio emergencial? Não, é de forma provisória, por isso que é chamado de MP, medida provisória. Alex, quer dizer que a chance de acontecer o retorno dos 600 reais, há sim pessoal, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para informar você, tá? Nesse momento vários sindicatos de todo o Brasil estão com esse pedindo, clamando para que isso aconteça, que os 600 reais volte e aí, nesse momento, é necessário ter a pressão popular sim, não aos 300 reais e sim aos 600 reais. Ô Alex, isso quer dizer que da sexta até a nona parcela os 600 reais poderá voltar? Poderá, mas como o pagamento vai ser agora de 300 reais? Como fica? Pode pagar sem problema, mas você já viu falar um termo chamado retroativo? Pois é, essa diferença que o Congresso aprovar, se não concordar com os 300 reais e, por exemplo, querer os 600 reais de volta, então essa diferença dos 300 reais tem que pagar de forma retroativa, porque a lei assiste isso, tá pessoal? Se não resolver isso agora no Congresso e se a oposição, por exemplo, vencer, mesmo com atraso, agora lembro, tem até o dia 31 de dezembro para que seja votado. De repente você recebe setembro, 300 reais, outubro, 300 reais, novembro, 300 reais e demora esse dois meses, por exemplo, três meses, mas na hora que conseguir aprovar, tá? Então todos terão direito a receber essa diferença, por isso que é chamado de forma retroativa. Agora eu lembro, tem que ser votado até o dia 31 de dezembro. Então você que estava perguntando essa possibilidade, tá aí. possibilidade desses 300 reais não vingar é muito grande. 600 reais pode voltar e se voltar, todos vão receber a diferença desses valores, tá bom? Você que esperou até o final do vídeo, eu vou falar para você qual foi o estado. Atenção, hein? Beneficiado do Bolsa Família, você vai receber o décimo terceiro, mas não para todo o Brasil. Um estado nesse momento, que o governador pagou o ano passado, 2019, agora 2020, vai pagar esse abono. E aí batizar o nome de décimo terceiro do Bolsa Família. Que estado é esse? O ano passado pagou 60 reais. E estamos aguardando que o governador irá definir se vai pagar esse mesmo valor ou se vai pagar um valor maior. Que estado é? Estado da Paraíba. Então atenção, você paraibano, você do estado da Paraíba, governador estará divulgando já, estamos acompanhando, terá sim o abono, o décimo terceiro dos beneficiários do Bolsa Família, você que mora no estado da Paraíba. Ô Alex, por que não em São Paulo também, hein? Por que não no Rio Grande do Norte? Por que não em Pernambuco? Por que não no Rio de Janeiro? Bem, isso é a decisão política, decisão do governador, tá certo? Então você que recebe Bolsa Família e mora no estado da Paraíba, estamos aguardando a definição do valor. O ano passado ele pagou 60 reais por beneficiário, tá? Por cartão, por titular no caso do Bolsa Família. E esse ano o valor poderá ser maior. Estamos aguardando a definição. Então, parabéns aí ao governador do estado da Paraíba. Tem alguma dúvida? Então, vamos torcer que dê certo. Não aos 300 e sim aos 600 reais do auxílio emergencial. Tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Deixei mais de 300 vídeos pequenos e até 15 segundos. Muita, muita gente tá tirando suas dúvidas lá no Instagram. Quem tá na minha lista de amigos, então vai lá. Blog Alex Silva, sim aos 300. Você concorda? Comenta aqui. Não, não, pera aí, não é assim não, Alex. Não aos 300. Muito bem, não aos 300. Você concorda? Sim aos 600 reais. É isso? Sim aos 600 reais. Você concorda? Então, comenta aqui. É importante saber a sua opinião. Compartilha esse vídeo aí no seu grupo que você participa do WhatsApp. Tem Facebook? Compartilha lá também. Vamos compartilhar essas informações para mais pessoas. Estamos na torcida que o Congresso vença o governo nesse momento e que seja 600 reais. Mesmo que pague agora os 300, mas essa diferença volte. Grande abraço, pessoal. Vamos torcer que dê tudo certo. A possibilidade existe sim. Vamos crer. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.